Eu adoro, eu adoro essas cidades do interior, essas cidades do interior com essas calçadas trabalhadas, essas casas coloniais. Eu viajo desde a infância e sempre gostei desses lugares com clima puro, esses ônibus de turismo que são conforto só. Eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de viajar, sempre gostei de viajar, por isso viajar para mim é um prazer. Então, eu coloquei áfio.